É o Deus, o Dereck e o Oliver DJ Tu terminou comigo porque tu queria farra Relacionamento, você falou que nada Mas não caiu no papo das amiga e quis terminar comigo Mas agora o pai tá forte, o pai tá envolvido Hoje o jogo virou, agora quem não quer sou eu Ela não me deu atenção e olha o que que aconteceu Ela não me deu atenção e olha o que que aconteceu Ela não me deu atenção e olha o que que aconteceu Agora fudeu, virei um 5x7 Tô roubando os coração da nozinha do match Ela bota, ela mete Na dreta que ela mete A dreta que ela mete Oi match, ela bota match Oi match, match, match A dreta que ela mete Tu terminou comigo porque tu queria farra Relacionamento, você falou que nada Eu caio no papo das amiga e quis terminar comigo Mas agora o pai tá forte, o pai tá envolvido Hoje o jogo virou, agora quem não quer sou eu Ela não me deu atenção e olha o que que aconteceu Ela não me deu atenção e olha o que que aconteceu Ela não me deu atenção e olha o que que aconteceu Agora fudeu, virei um 5-7 Tô roubando os coração da nozinha do match Ela bota, ela mete, foi match, match, match Ela bota, ela mete, foi match, match, match Ela bota, ela mete, foi match, match, match Agora fudeu, virei um 5-7 Match, 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 match Se inscreva no canal